Será que a... É... Vou nem falar nada... Quem? A tua amada? De Betim? Caralho, moleque. Ficou assim... Eu pensei, eu falei pouca coisa e você já entendeu. É absurdo, tá, mano? É absurdo. É absurdo. Na verdade, você tem dois amados em Betim, né? Porque tinha uma friend lá chamada... Martela. Sério? Opa. Não! Era amiga dela, pô. Isso. Sabe isso que eu tô falando. Ah, tá. Nossa senhora, véi. Se fosse nesse step já agora... Elas com certeza teriam vindo pro Rio, mano. Ou você iria pra Betim, né? Não, se fosse mais sagaz, pô... 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 Inimigo descendo na A.O. Já vim... Já vim... Já vim de... Já vim de São Paulo, pô. Pode pra cá? Olha o currículo. Uau, raizô. Na tua frente, Thales. Nossa. Vai, eu dormi aqui um pouco. Costa, costa. Caiu, Thales. Caiu lá na puta que pariu, mano. Eu não dormi, não. Porra, todo dia é isso. Na tua escada, Guilherme. Deita aí. Um tira, um tira, um tira. Vai atrás dele, vai atrás dele. Come, come. Tira no inimigo. Saiu na onde, tu? Saiu na onde? Atrás de tio, Thales. Atrás de tio, Thales. Sou eu que tô atrás dele, Alkira. Porra. Tá lá, gado. Porra, tu tá caindo lá na PQP, mano. Como foi? Fala pra ele, Thales. Pô, cara aí, tava vendo a review do zangado. É que não apareceu o seu ícone pra mim. Fala pra ele, Thales. Agora tem a parência do zangado aqui, calma aí. Calma aí. Eu posso ver a review do zangado? Fala pra ele, Thales. Pra ele ficar na dele. Fala, pode falar. Fica com vergonha, não. Fala pra ele, Thales. O Wesker é jogável? Onde compro o Wesker na loja? Caraca, gente. Isso mesmo sabe o que? Me lembra quando eu consegui o Thales e o Helicóptero lá numa zona em um. Caraca. É, Thales. Olha lá, falei? Caraca, pegou uma bagulha. Peguei minha arma, hein? Olha lá do outro lado, Guilherme. Aqui na tua esquastas. É em cima. Peguei, peguei na coronhada. Mano, falta um pouquinho de grana pra gente comprar a caixa, mano. Falta... Falta 50, velho. Acho que tem gente subindo, hein. Vou soltar uma mina aqui. Ah, olha o giro aqui. Eu vou dar pro giro aí, Guilherme. Soltei. Subindo aí, subindo aí, subindo aí. Soltei mina de supressão nesse caminho aí. Caixa de armamento seguindo pra aí. Soldado inimigo chegando. Tem gente caindo aqui, ó. Sua equipe da nação é de chute. Peguei minha arma. Derrubei, deixa que eu finalizo. Caralho, Guilherme. Pode interrogar primeiro. Me acertaram. Pô, o time dele tá mó longe, velho. Fante inimigo ativo. Esse moleque é bote, pô. Marcando o resto desse quadrão no mapa. Boa caçada. Esse moleque é bote, esse moleque é bote. Cadê eu jogar o jogo, cê pá? Show card de palca aqui. Mec. Costa, costa. Mano, o cara ficou com um de tiro, velho. Indo pra lá. Alvo abatido. Marcando o resto de... Card de munição. Aonde? Aonde? Marquei, marquei, marquei. Soltou já? Fiquei aqui. Fiquei. Tem mais cara em cima, que eu vi mais cara em cima. Cuidado. Então já é, vai. Movimenta o time aí, Teph. Tô te seguindo. Vou subir aqui. Vamos jogar que nem esses cornos. Jogar modo CMAs. CMAs é falha. Cara na caixa. Na rua, na rua. Marcela. Ah, mas eu dei muito tiro. Amassa, caralho. Ah, mas eu dei muito tiro. Ataque de mordeiro, tá a caminho. Vant, inimigo na área. Tem mais cara caindo lá. Caraca, Teph. Tu pulou, caralho? Eu fui, mano. Eu fui. Tô maluco da cabeça. Fala pra tu. Tô batendo mais da cabeça. Bem. Inimigo eliminado. Usa uma patate no braçal. Nesta indireta. Vou olhar tuas costas, Teph. Ué, tem barulho de alguém abrindo no caixa. Na caixa, Guilherme. Na caixa. Kira, Kira. Caraca, o cara é bom, hein. É o Thales. Caraca, mano. De novo aconteceu. Ai, agora acreditei no Thales. Não apareceu o nome dele pra mim. Mano, deu muito tiro. Peraí, mano. O cara é imortal. Mano, ele me ensabou, mano. Aqui. Deu um bait. A basura não foi. Moleque, eu ia falar, caralho. Eu ia falar, mano, o cara é imortal. Opa, tão mirando, tão mirando. Tão mirando a gente. Não sei de qual ângulo. Thales, não fica com teu popote fazendo quadradinho de oito aí na rua, não, que vai tomar tiro. Atenção, atenção. Atenção, a gente vai ter uma silva ativa. Eu tenho placa, pô. O cara tá o cara, né? O cara tá o cara. Tô muito gay agora. Subiu mais, hein, tá, Guilherme? Qual foi que... Ô, Tef, avisa, mano. Caraca, tu já sumiu. Não, subi mais. Subiu mais agora. Tu subiu pelo elevador? Aqui, Kira, no elevador. Tô vendo, tô lá. Descante. Mano, esse cara jogando, velho. Ele me escutou e ficou camperando. Amigo dele aqui, amigo dele aqui na minha frente. Tô subindo aí, Tef. Eu caí lá embaixo. Tô sem visão. Tô indo, cadê? Derrubei. Boa. O cara agora tá chorando. Calma aí, calma aí. Segue o Tef, segue o Tef. Tô aqui em cima, tô aqui em cima. Cairo aí, cairo aí. Acho que cairo em cima. Lá na caixa. Vou lá. Eu matei ele na faca. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um mesmo, me mirando. Me dá cobertura aí. Eu acho que é aqui de cima. Me matou. Me matou. Lá de cima do prédio. E tem um na água também. Ah, mano. Fico muito puto quando o cara foge de mim, velho. Foi mal. Eu que fiz merda. Era pra eu ter ficado com vocês. Pô, tem muito dano nesses caras, mano. Vou na minha caixa, que tá aí na frente de vocês. Me dá cobertura. Já? Já. Deixa eu ver. Em cima da coisa tem. Tão trocando tiro com alguém. Vou me mirar pra caralho. Ah. Tá vendo? Tô subindo aí. Já deu. Não pegou ninguém. Pô, Guilherme. O Thales tá com um barulho de Chernobyl, mano. Na verdade, ele tá com um radinho dele da Sibéria. Boa, Maísa. Marcando o resto de esquadão no mapa. Boa caçada. A liquidação tá ativa. Os preços da estação de compra foram ajustados. Ô, Tef. Eu tô... Eu tô subindo com o Thales. Tá aqui. Na escada rolante. Na escada... É... Na escada. Tá, tô indo. Tô indo. Aonde, Thales? Aonde? Aqui, aqui, ó. Atrás. Aqui, atrás. Aqui, atrás. Tem inimigo no ar. Tô pulado. Comido, comido. Comido. O inimigo perdeu seu rastro. Tô mirando, tô mirando, tô mirando. Ai, 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 tô mirando. Corre, Thales, corre, Thales. A tua costa aí. Corre, deitei. Um tiro. Correu, correu. Eu corri também. Eu tenho que procurar a placa aqui, mano. Posso matar esse cara aí, Guilherme. Tá... É... Vou pegar o rapel. Os preços voltaram ao normal. Peguei o rapel. Voltou ao mal onde ele tava. Tô mirando, tô mirando. Caraca. Pô, tem mais plaquinha aí, não, gente? Oh, roubado. Derrubou, pai. Derrubou aonde? Aqui. Ah, filha da puta. Ele levantou, arrombado, cuzão. Porra, foi mal. Tu falou só finalizar, mas ele tava se ralimando já. Tava precisando de placa e munição, mano. Nossas costas, Thales. Ah, caiu embaixo, caiu embaixo. Tef, o cara tá aí ainda, hein. Onde eu morri. Que isso? Porra, mano, olha isso. O dano que esse cara me deu, velho. É absurdo, né? Eu também me derrubou rapidinho. Vem, Thales, me ajuda aqui. Sobe, filho. Você tá lá embaixo, cara. Não, ele tá na escada. Ô, queira. Caralho, Thales, meu Deus. O que que tá fazendo da tua vida, meu filho? Caralho, pelo amor de Deus, mano. Onde o queira tá? Ele se perdeu, mano. Ele se perdeu. Ele se perdeu. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Tem mais segundas chances. Eu sei, Thales, mas tu tem que avisar, fala assim, vou procurar a placa. Cara, se tu fala isso, o Nenê ia tirar dos caras. Eu ia fugir também, que eu tava sem placa. Poxa, mano. Caralho, tava tão... Poxa, eu acho que tava quase derrotando esses caras, tá ligado? Quase que tava derrotando. É, Bado, você tá com a caixa também. É. Tô com um tiro aqui pra usar. Eu tenho um relato sobre o que tava acontecendo ali, Guilherme. Vou soltar mais um smoke aí pra te ajudar, Theth. Vem, Guilherme. Fala. Tem um relato pra falar. Pra falar sobre. Sobre o... Mas de que gênero? Ali em cima, esse tipo de tiro ali, Thales. Geral sem placa e tal. Aí quando eu morri, meu boneco trocou uma caixa de placa. Conclusão, tinha uma caixa de placa dentro da minha mochila, eu não sabia. Caraca. Eu só percebi que tinha uma caixa de placa quando o cara me matou. Vai luteando. No meu corpo eu vi. Queira, fica junto, queira. Segue o fluxo aqui com a gente. Puxei aqui um pouco. Porta desse... Opa, tem uma caixa. Opa, tem uma caixa. Do tutorial FPS. Ai, tô mirando. Entrei aqui, ó. Vem, 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 vem. Ô, Theth, agora você que segue... Derrubei, matei. Boa. Caraca, Thales, tu jogou muito, cara. Que absurdo. Que mentira. Tu não joga assim. O que aconteceu? Aqui, ó. Vai aqui, ó. Aqui, ó. Deitado, ó. Com o tiro. Mata, mata, mata. Quase que eu levo. Certei e colete. Certei e colete. Deite. Ó, o Kira não vai voltar mais, não? Não, está bonito, cara. Eu vou tentar trazer você de volta, Kira. Mano, não se cara tá fazendo isso, cara. De olho no céu. Deu-se pra caralho. Caraca. Intancável, Theth. Intancável. Intancável pra caralho. Não tem como, não. Se eu não corro de faca, filho. Ter ido de base. O que você tá perdendo o terreno? Quase, eu digo 5. O KD é, mas é triste, gente, velho. Tá aí do lado. Quase, eu digo 5, versículo 3. Mano, não be zangado. Sempre corre de faca. É bem mais rápido. Caralho. O zangado tinha que lançar uma dessa. É rapidão, velho. Vou lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Só tem contigo, só tem olhadinho. Boa, Ninja Guard. Boa. Boa, Rio. Na porta da janela. Ataque aéreo, Theth. Vou dar tiro pra distrair. Se esconde. Ai, tô me virando. Bora. Muita coisa acontecendo. Não tô entendendo nada. Eu também não. Vamos ficar juntinho, vamos ficar juntinho. Aqui, Theth. Fica juntinho, fica juntinho, Theth. Cada um marca um ponto. Olha a porta. O cara que dá uma porta aqui, na rua aqui, na... Toma, toma, toma. Derrubei um. Tá onde, marca? Marca pra mim? Marca pra tu? Marca pra eles? Levei. Boa. Marca. Aqui. Derrubei. Vai levantar, não. Caraca, que isso? Merecia derrubar ele. Me ajudem, time. Me ajuda, time. Vai ruxar aqui. Fica mirando, fica mirando, fica mirando. Soltei aquele do verde. Foi. Bora, bora, bora. Jogando granada aqui. Aqui, aqui, gente. Mata esse cara, mata esse cara. Pega ele, descosta, descosta. Vai, 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 vai. Vai, Ther, vai, Ther, vai. Quase que eu levo os dois. Quase. Mata, 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 mata. Boa, boa, boa. Sabuqui, 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 Sabuqui. Tô seguindo o cara. Lá de fora. Ah, o cara reviveu, velho. Passa a paloca. O cara reviveu. O cara reviveu, me matou. Tem um lado de fora aí, Gleir. Desceu lá. Atrás de tu, Gleir. Atrás de tu, hein. Atrás de tu, Gleir. Tô com dois de muito em grana. Tá entrando aí. Menos de cinco ainda de pé. Da próxima vez, nós vamos querer. Tudo no lugar, velho. Essa foi boa. Quase, mano. Caralho. Caralho. Sim, de novo. Caraca, eu ia levar os dois, cara. Acabou a munição. Que merda. Caraca, mano. Mano, os cara... Os cara meio que... É...